Atendendo aos pedidos da maioria, teve comentários até de Viçosa, Lagoas, Goiânia, Goiás. Vamos mostrar o apartamento e a mudança. Para a turma que gosta de cactos, olha o tamanho do cacto saguaro. É gigante. De onde eu venho, do estado de Michigan, o clima é bem diferente. Aqui no Arizona é deserto. Aí realmente quando eu vi esse cactos pela primeira vez, eu só lembrava dos filmes que eu tinha visto. É muito impressionante o tamanho delas. No canal Joco, sempre vamos a lugares interessantes juntos. Obrigado por se inscrever, compartilhar e dar like. E você já sabe, terça-feira que vem, tem mais um vídeo do canal Joco. Nessa sala, disponibilizam Wi-Fi gratuito para todos os, como falei semana passada, tenants. Os inquilinos que moram nos apartamentos. Nessa máquina no fundo, é onde eu coloco o cartão para colocar crédito e assim poder lavar a roupa. Então vamos colocar aqui e ir para a lavanderia. Olhe a visão que tem de dentro da lavanderia. Olhe a visão que tem de dentro da lavanderia. E aí como são lavadoras e secadoras compartilhadas, é claro, nesse tempo é muito importante usar só coisa que está limpa. Aí vamos passar uns wipes, que fala que mata 99.9% de vírus e bactérias. Com certeza isso tem que incluir coronavírus. E não estou fazendo propaganda não, mas é isso que temos que fazer. Então vamos lá. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Como funciona a lavanderia nos Estados Unidos? Bom, tem esse cartão, o cartão tem que colocar crédito, o cartão é para lavanderia e tem chip, então é tecnológico. Aí vamos aqui, aí fala que a lavagem seria 1,50, 1 dólar e 50 centavos. Coloco o cartão, aí escolho as configurações que eu quero e aqui fala quanto eu tenho disponível e aperto para começar. Enquanto a roupa está lavando, vamos continuar nosso tour. Uma das coisas que amamos desses apartamentos é que tem muitas plantas e árvores que não são próprias do deserto, mas que dão um verde muito bonito. Vai um churrasquinho aí? Para deixar tudo limpinho, não esqueça de pegar a sacolinha. Agora que estamos na quarentena, o que mais precisaríamos de academia é estar fechada. Uma das coisas que gostamos muito da cidade onde moramos é o tamanho. É ao redor de um milhão de habitantes e como dá para ver aqui, é bem tranquilo. Aqui seria onde as crianças estariam brincando e tem horário que sim, as crianças se juntam, muitas crianças para estar brincando, mas é realmente muito agradável o ambiente. 37 graus e ninguém pode entrar na piscina e nem no jacuzzi. Oh, coronavírus. Olha gente, só tem 3 minutos, tem 3 minutos que faltam, mas se eu tento abrir aqui, oh, está trancado. Eu não posso abrir até chegar a zero. Até acabar de lavar, está trancado aqui. Agora mostra aqui zero. Já completou de lavar, não está mais trancado, não está mais lácteo. Agora sim, temos que tirar. E vamos voltar na secadora. Agora, agora vamos secar na secadora, colocar essas folhinhas amaciantes. Também dá um bom cheirinho. Fechamos. Fechamos. Mais uma vez. Cartão. Colocamos aqui. E escolhemos qual configuração queremos. Aperta. Fala o preço. Um dólar para secar. E fala quanto temos disponível. Beleza. Beleza. Deu zero minutos. É hora de pegar as roupas. Estão prontas. E quentinhas. Parece que vou ter que lavar essa minha novamente. Tudo bem. Minha esposa sempre achou interessante ter essas máquinas no meio do condomínio. Eu gosto muito dessa parte cheia de árvores. Árvores que estão dando essa sombra que dá para ver aí. Porque de onde eu venho, no estado de Michigan, que é já no extremo norte do país, inclusive onde os meus pais ainda moram, tem muita árvore. Aí, ainda que isso não é tão comum no deserto, mas nesse apartamento tem muito. Vamos conhecer o apartamento? Já tiramos tudo de dentro. Todos os apartamentos têm um depósito. Ou, em inglês, aula de inglês, storage. Estão falando aí? Storage. É isso mesmo. Antes de entregar o apartamento, temos que nos certificar que está tudo certinho. E uma coisa diferente no apartamento aqui é que todos são muito bem vedados. Eu pensava que no deserto seria só quente. Mas uma coisa interessante é que no verão é muito quente, realmente. Extremamente quente. Mas no inverno faz muito frio. Por causa disso, todos os apartamentos são muito bem vedados. Não tem muito fluxo de ar. Todos os apartamentos têm ar condicionado central. É algo que faz diferente de, por exemplo, Salvador, na Bahia, de onde vem minha esposa, que tem um clima mais constante. Por lei, todos os apartamentos têm que ter detetor de fumaça. Nos Estados Unidos, quando você aluga um apartamento, os eletrodomésticos da cozinha já vem incluídos, como vocês podem ver aqui. E o fogão é elétrico. Tudo na casa é elétrico. Com exceção de uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Não é a lavadora de pratos, que a lavadora de pratos também é elétrica. O chuveiro, que no Brasil é elétrico, aqui é aquecido por gás. Que confusão, né? Se você abre um lado da torneira, é quente e o outro lado é frio. Algo que sei que é diferente que o Brasil. Quanto custa esse apartamento no Arizona? 740 dólares, 4 mil reais. A maioria dos apartamentos nos Estados Unidos ou tem carpete no apartamento todo, ou tem carpete pelo menos nos quartos onde as pessoas dormem, né? Mas isso foi algo que eu gostei muito desse apartamento aqui. Que não tem carpete em parte nenhuma. Eu acho isso muito mais gostoso e até inclusive dá para limpar melhor até o que eu acho. Agora vamos na mudança. O bom foi que uma das nossas amigas disponibilizou o picape dela. Ainda que não podiam nos ajudar na mudança, mas ter picape ajudou muito. Aí conseguia botar coisas que no nosso carrinho não caberiam. Mas primeiro tem que limpar o fundo do caminhão, do picape. Tem que limpar e tem que preparar bem também para não fazer dano as coisas que vai colocar aí dentro. E como agora é primavera, tem muito pólen para tirar. E isso não faz muito bem as minhas alergias. Agora temos que acelerar a mudança porque temos uma data limite. Se ficarmos mais tempo do que isso, aí tem que pagar uma multa. A minha máscara serviu dois objetivos. Não só proteger do coronavírus, como também me proteger de todo esse pólen. E com essa mudança toda, nem senti falta de academia. Que realmente fiz muito exercício, movendo, levantando e colocando as coisas. Mas como a temperatura estava tão alta, estava tão quente. E aqui a temperatura fica alta até já começar a descer o sol. Só podíamos começar a fazer as coisas mais pesadas já quando começava a baixar o sol. Já no finalzinho do dia é que podíamos levar as coisas mais pesadas. Essas coisas não vamos levar conosco. Aí vamos deixar na lavanderia. Que aqui as pessoas que tem coisas que podem compartilhar com outros que estão em boas condições e não vão usar. Aí deixa na lavanderia. Olha o policial aí gente. Tá rodando para ver quem está fora de casa. Agora chegou a hora de dizer tchau. O que? O que? Você ainda não ativou o sininho? Não acredito. Terça-feira que vem tem novo vídeo aí galera. Desafio para turma que acompanha o canal. Vamos ajudar o canal a crescer? Compartilhe o link nos grupos de zap. Abração!